Olá, eu sou Rafael Soares. O Estado possui grandes e importantes objetivos. Para concretizá-los, foi necessário o desenvolvimento de uma organização administrativa própria, uma grande organização burocrática. Veremos nesse vídeo como essa burocracia nasceu e vem se desenvolvendo até os dias de hoje. Desde o nascimento das primeiras organizações sociais, o Estado passou a assumir cada vez mais compromissos com o desenvolvimento social e com a promoção da cidadania. Com isso, assumiu responsabilidades que vão desde a proteção contra inimigos externos, a garantia de direitos sociais como educação, saúde e moradia. Para alcançar esses objetivos e atender a esses compromissos, o Estado teve que desenvolver uma complexa organização burocrática. E antes que todos torçam seus respectivos narizes para o termo burocracia, é preciso dizer que a burocracia não foi criada para fazer você perder seu tempo, mas sim para que a administração pública lidasse melhor com os recursos públicos, dando maior eficiência às atividades públicas e ao gasto público. Mas para a burocracia se manter eficiente, ela deve acompanhar e dar respostas às mudanças demográficas, de demanda e tecnológicas de nossa sociedade. Veremos nesse vídeo uma das teorias que falam sobre o surgimento e o desenvolvimento da burocracia pública. No início da formação dos Estados, a organização de sua administração era feita diretamente pelos monarcas e pelos nobres. Essa organização ficou conhecida como burocracia patrimonialista. Isto pois se tratava de uma organização pouco profissional e onde os bens da nobreza se confundiam com os bens do Estado. Ou seja, não havia uma separação entre o que pertencia ao monarca e o que pertencia ao Estado. Com o aumento da complexidade da sociedade e das atribuições do Estado, a burocracia patrimonialista passou a ser questionada tanto por sua incapacidade em lidar com os desafios que surgiam, quanto por administrar de forma privada o que deveria ser público. Surge então um modelo de burocracia profissional, baseado em procedimentos técnicos de rotina e sustentados por modelos científicos de organização. O corpo de funcionários passou a ser formado por técnicos contratados, cuja ascensão na estrutura burocrática se dava por meritocracia. Este modelo significou um grande avanço na eficiência da administração pública, ampliando a capacidade da administração do Estado. A burocracia pública manteve-se em processo de aperfeiçoamento. A partir da década de 1960, novas teorias sobre gestão pública criticavam a demasiada ênfase dada pela administração burocrática ao controle dos processos. Argumentavam que o excessivo foco nos processos engessava a administração pública, fazendo com que procedimentos simples se perdessem em um emaranhado de documentos e carimbos. Esse modelo também foi criticado por, ao dar excessiva atenção aos procedimentos burocráticos, não se preocupar com os resultados das políticas públicas. O que interessaria seria apenas a entrega do bem ou serviço para a população, e não se esses bens e serviços estariam provocando os resultados desejados. Surgem então os teóricos da nova gestão pública e da gestão por resultados. Essas metodologias de gestão mantêm a preocupação com os processos, porém, dão mais ênfase aos resultados e impactos gerados na sociedade pelas políticas públicas. Assim, os produtos e serviços a serem entregues à população são desenvolvidos e avaliados de acordo com os resultados planejados. Ou seja, a eficiência e eficácia dos produtos e serviços devem ser avaliadas, levando em conta os resultados gerados a partir de sua entrega, e não apenas se foram entregues no tempo esperado e com o recurso planejado. Este modelo de gestão permite uma visão mais clara dos impactos gerados pela política pública na sociedade. Além disso, proporciona a maior eficiência e transparência do uso dos recursos públicos ao estabelecer uma relação causal entre insumos, produtos e resultados. A metodologia da gestão por resultados vem ser implementada em diversos países desenvolvidos. Sua implantação vem sendo fortemente incentivada em países em desenvolvimento por organismos internacionais de fomento. No Brasil, o Estado de São Paulo, em cooperação com o FMI, já iniciou o processo de implantação em sua administração. Apesar da burocracia sofrer inúmeras críticas, não sem razão, é importante ter em mente que há um esforço constante em diversos países para o aprimoramento da administração pública, sempre visando o melhor atendimento ao cidadão. Bom, mas como funciona a administração pública no Brasil? A administração pública tem grandes semelhanças com a gestão de uma grande empresa. Porém, por lidar com recursos públicos, ou seja, recursos provenientes de nossos impostos, e por visar a promoção da cidadania e o bem-estar social, possui regras mais rígidas. Deve, assim, seguir os cinco princípios constitucionais da administração pública legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Pelo princípio da legalidade, entende-se que a administração pública não pode agir contra a lei ou além dela, só podendo atuar dentro dos limites legais. Enquanto a administração privada pode fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. O princípio da moralidade determina que os atos da administração pública devam estar inteiramente conformados aos padrões éticos dominantes na sociedade para a gestão dos bens e interesses públicos, sob pena de invalidade jurídica. O princípio da impessoalidade estabelece que o ato público não deve ser imputado ao servidor que o exerce, mas a administração a qual ele está ligado. Estabelece também que qualquer agente público está ocupando seu posto para servir aos interesses do povo. Assim, seus atos obrigatoriamente deverão ter como finalidade o interesse público e não o próprio ou de um conjunto pequeno de pessoas amigas. Ou seja, deve ser impessoal. O princípio da eficiência estabelece que o gestor público deve buscar os melhores resultados ao menor custo possível, sem deixar de levar em conta o atendimento das necessidades das comunidades envolvidas. Deixamos o princípio da publicidade por último não por acaso, mas porque vamos falar um pouco mais sobre ele. Segundo a Constituição de 1988, este princípio estabelece a divulgação obrigatória dos atos da administração pública, com o objetivo de permitir seu conhecimento e controle pelos órgãos estatais competentes e por toda a sociedade. É exatamente a este princípio que a Lei da Transparência se refere. Para além de serem obrigados a tornarem públicos seus atos, todo órgão público deve, a partir desta lei, dar acesso a qualquer informação solicitada por um cidadão, desde que tal informação não seja um segredo estratégico de Estado. Para isso, os órgãos públicos devem organizar e manter os dados disponíveis, além de apresentá-los de forma compreensível para todos. Todos os órgãos públicos devem estar preparados para responder às solicitações dos cidadãos, que podem ser feitas pessoalmente ou por meio eletrônico. Esta lei significou um enorme avanço na transparência pública e deverá ter importantes impactos na melhoria do uso dos recursos públicos. Ela permite a fiscalização direta pela sociedade, por cada indivíduo. A ampliação da transparência favorece a ética, a moralidade e a eficiência da administração pública. Bom, conversamos sobre o surgimento, a evolução e os princípios da administração pública e acredito que tenha ficado mais fácil de entender como o Estado se organiza para cumprir seus objetivos. Muito obrigado pela sua atenção. Legenda Adriana Zanotto